São os homens do Espírito Santo, meu homem do Santo Águas, com quem amamos, que são os homens do Senhor. A vida, meu homem do Santo Águas, que o mundo sempre é, a voz que consome, nas ruas de mundo, o contexto dos homens. O texto é presente, e no ar é cura, as mãos que o perna são nossas santas. O monte é santo, se torna o inimigo, reforre o mar, o mundo cresci. Ó, mãe de rainha, do santo forçado, banha de virada, banho do santo águas. O mundo sem fé, a dor se consome, a jude este mundo, o peço dos homens. O peço tem conta, se é acreditado, mas tu, mãe, não contas, o nosso pecado. Convida a todos, o peço é por pouco, só queres que o homem seja homem novo. Ó, mãe de rainha, do santo forçado, banha de virada, banho do santo águas. O mundo sem fé, a dor se consome, a jude este mundo, o contexto dos homens. É tua escola, o texto é perdoa, ninguém como tu sabes, nós de Jesus. O santo é do céu, ensina de novo, teu texto é Bíblia, que é Deus teu amor. Bíblia, bíblia, que é Deus teu amor. Bíblia, que é Deus teu amor. Bíblia, que é Deus teu amor. Bom texto da mão, em santas e tias, reçamos, ouvidos, as nossas caminhas. Vem, cantemos, mãe de rainha, ó.